Você só reclama Você dá motivos Você faz tanto drama Que dá pra escrever um livro Você só trabalha Mas eu pago as contas Eu te espero em casa Mas eu faço as compras Você me pergunta Se você é só minha Sabe que eu sou só sua Mas eu me sinto sozinha Eu te amo Também te amo muito Mas mudaram os planos Não dá mais pra ficar junto Eu só queria te falar Eu só queria te dizer É melhor deixar pra lá Qualquer dia a gente se vê Eu só queria te falar Eu só queria te dizer É melhor deixar pra lá Agora eu só quero viver Agora eu só quero viver Você não entende Você não atende Eu tô ocupado Será que você não aprende? Você nunca muda Você também não Você não me ajuda Então não tem solução Acho que chegou ao fim E vai ser melhor assim Você ficou com outra Diga se pensam em mim Eu ainda te amo Também te amo muito Mas mudaram os planos Não dá mais pra ficar junto Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Qualquer dia a gente se vê Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Agora eu só quero viver Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Qualquer dia a gente se vê Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Agora eu só quero viver Eu só, eu só Eu só, eu só Eu só quero viver 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 Você foi a melhor Você foi o melhor Você foi a melhor Mas agora sou eu só Você foi a melhor Você foi a melhor Você foi a melhor Mas agora sou eu só Eu queria te falar Eu saberia te dizer Mas é melhor deixar pra lá Qualquer dia a gente se vê Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Agora eu só quero viver Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Qualquer dia a gente se vê Eu só queria te falar Eu só queria te dizer Mas é melhor deixar pra lá Agora eu só quero viver Transcrição e Legendas Pedro Negri